Oi, gente! Mais um vídeo, eu tô com uma beca bonita, fenteada, maquiada. Por que será? Porque hoje é dia das mães! Parabéns para as mães lindas! Então, gente, voltando, hoje é um vídeo especial para o dia das mães, porque hoje é quarta-feira, põe pra mim, põe pra mim, claro, porque eu sempre mereço os pões. E a gente tem várias coisas especiais. Uma delas, o quê? Todo mundo sabe que eu sou mãe, mãe de duas. Luana, daqui a pouco a gente vai mostrar Luana, porque, inclusive, tem músicas, ambiente e tudo mais. E aqui, ó, do meu lado, tem Amanda! Amanda que tá pronta pra me substituir aí nas minhas férias, claro, porque todo mundo fala que ela se parece comigo, né? Então ela vai me substituir nas férias. E hoje ela tem o quê? Surpresas pra mim, gente, né não, Amandinha? Então, como eu já... Ah, mas antes, Amanda... Vamos lá. Como hoje é dia Semana das Mães, aqui tem alguns presentes, como eu amo te dar presente. Você vai escolher um desses presentes e vai me falar um número. Você já sabe o que é? Sei, mas é uma surpresa. É? Eu já li tudo que tá escrito ali. Gente, olha só que bonito. Tem até ficha agora pro nosso canal. Nossa aí, Amandinha, nossa... Olha que lindo! Feito pelo Robinho. Um beijo, Robinho! Então tá, agora vamos combar. Ai, adoro surpresas. Deixa eu ver. Vou começar pelo número 5. Número 5 é o meu número de sorte? Nossa, mas tem um presente aqui dentro? Abre. Seus presentes, você abre. Ah, eu vou me abanar, isso sim. Dizem que tem que rasgar papel, gente. Quando você abre a embalagem, você não pode abrir toda fofa, assim. Você não rasga o prêmio. Hã? Só não rasga. Você tem que rasgar pra poder receber mais. Então, aqui. Ai, que coisa linda! Olha só, uma neném. Você era bebezinha aqui, uma coisa fofa, gente. Adorava cheirar essa cabeça. E essa coisinha... Olha, eu não tinha um pelo na cabeça, mas eu botava lá assim, uma coisinha, né? Agora, qual foi a escolha do meu nome? A escolha do seu nome. Amanda quer dizer pessoa amada por Deus. E eu tenho uma pessoa que eu gosto... Duas pessoas, na verdade, que eu gosto muito, muito, muito. Uma delas é a Amanda, que foi bailarina nossa, é bailarina nossa até hoje, linda, maravilhosa, um doce de pessoa. E a outra é a Amanda Acosta, que todo mundo sabe quem é a Amanda Acosta, cantora, faz várias peças, fez a Inovista Rebelde, a versão antiga, fez Narizinho na Turma do Pica-Pau Amarelo. Ela é uma fofa. Então, esse nome foi escolhido porque elas são duas pessoas doces e aí eu escolhi pra você ser uma pessoa doce também. Agora, outro presente pra você. Outro presente. O dois. Número dois. Ai, vamos rasgar porque daí a gente ganha mais. Deixa eu... Ai, que foto linda! O meu batizado, gente! Olha eu aqui, olhando do tipo, o que que tá acontecendo aí? Olhando pro meu pai emocionado, minha mãe Cidinha, olha só que legal, meus padrinhos, a tia Carmen... A tia Carmen não, o tia Francisco, o tio Mário e eu tipo... Onde está o Ollie, né? Onde está o Ollie? Mas ali, toda fofa, toda querida e eu aqui, ó, batizado. Eu acho que o senhor é nessa foto. É você. Viu? Ela já tá aqui, ele já tá ensaiando pra poder me substituir. Gente, é isso que tem. A Amanda vai me substituir logo, logo. Qual é a pergunta? Uma pergunta. Se a vovó Cidinha estivesse aqui, o que você falaria pra ela nesse dia das mães? Eu te amo, mãe, muito, muito. E obrigada por todo o amor e por todo o carinho que você sempre me deu. Agora outro presente. Outro presente. Vamos colocar aqui. Ah, eu vou pegar essa aqui. Ai, que tal? Manga comprida, né? Quem não sabe usar essa manga morcego que chamam? Número 3. Vamos ver o número 3. Tá muito empolgada. Um presente, gente. Tem que abrir e fazer bastante barulho, ó. Tem que fazer bastante barulho e é isso que tem. Vamos lá, vamos lá. Grávida. Ninguém nunca me viu grávida aqui, ó. Tô grávida da... De quem? De quem? De quem? Da Luana, gente. E olha só. Deixa eu ver. Ah, não. A Michelle devia estar aqui atrás. Porque a Michelle já existia na minha vida, tá? A Michelinha te pega na curva. Já existia na minha vida. Mas tá aqui. Eu grávida da Luana no dia do quê? Do meu chá de bebê. Agora vai a pergunta. É fácil. Tem múltipla escolha? Posso perguntar pros aniversários? Não. Não? Vamos ver se você ganha um milhão de reais. Qual foi o sentimento quando descobriu que estava grávida? O melhor do mundo, gente. Deu medo na hora. Deu um pânico que eu falei... Putz, eu tô em final de faculdade. Imagina, tava no quinto ano de faculdade, veterinária. E aí, eu estou grávida. E meu pai e minha mãe nem sabiam que eu estava namorando. Mas, enfim. Estou lá grávida. Eu... Aí, falo, 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 não falo, 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 falo. Falei, quer saber? Eu vou falar. Esperei. Dá os três meses, né? Pra poder ter certeza que ia vingar essa gravidez, que ia dar tudo certo. Contei pra Zilda, que é a secretária do meu pai, que eu tenho lá como se fosse a minha mãe. E aí, ela falou, conta pro seu pai. Ele vai achar o máximo, não sei o quê. São longuinhos, são longuinhos. Todos os santos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, Deus, meu Deus dos anjos. Fui lá e liguei pro meu pai. Meu pai tinha acabado de chegar de viagem. Gente, contei. Fui lá e contei. Pai, tem uma coisa pra eu te contar ali. Ai, o que que é, meu bem? Não sei o quê. Eu falei, ai, tá tão bom esse clima. Aí eu vou... Tô grávida. Aí ele, sério, que bom, não sei o quê. Desejou que fosse uma menina e tudo mais. Me deu um super apoio. Mandou fazer pra Natal. Olha só que legal, né? Meu pai mandando fazer pra Natal. Mandou tomar os remédios certinhos. Mandou fazer tudo bonitinho, porque ele criou uma neta linda. E deu, realmente, uma neta maravilhosa, que é a Loninha. Agora, outro presente. Outro presente. E esses negocinhos, essas fotos, eu vou guardar todas. Eu só vou pegar o quatro que tá perto de você. Quanto presente hoje, né? Muitos presentes. Adoro. Mas os melhores foram você e sua irmã. Pode ter certeza disso. Deixa eu ver aqui. Ai, ai, eu adorei esse pacote aqui. Adoro coisa colorida, gente. Polinhas, então, adoro. Oh, meu Deus do céu, curiosos. Curiosos, curiosos. Luana nasceu. Olha que coisa mais linda. Ela parecia filhinha de japonês. Ela tão cabeluda, tão cabeluda. Gente, no futuro era som. Pra vocês terem noção, eu conseguia ver os cabelos da Luana, de tão cabeluda que ela era. Ela era assim, então, hum, era a minha melhor amiga, a Zinha, naquela época. Mas aqui está a Loninha, no quarto, um, quatro, três, nove. Linda de viver. Linda, linda, linda. Meu maior presente de vida. E ainda é, né? É um cabelão. Um super cabelo forte. Beijos, anjos. Agora vai a pergunta. Essa não tem muito percolha. E nem universitários. E nem universitários. Você me ajuda? Não. Espera só. O dia dela está chegando. O que mudou em você desde o nascimento da Lulu? Eu virei uma leoa. Mãe, gente, é impressionante. Vocês mães vão concordar comigo. Quando a gente está lá com o bebê na barriga ainda, a gente está segurando aquele barrigão, o neném está ali dentro, está tudo bem. Quando essa criança vem para o mundo, que você sabe que esse mundo, né, gira em torno do próprio eixo, sei lá o que acontece, é rápido e ligeiro. Gente, você se transforma numa leoa. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei na maternidade de um cordeirinho e saí, cara, a família do leão inteira. Eu estava ali, ó, pronta para segurar minha filha, para proteger minha filha, para cuidar da minha filha, para engolir quem é que chegasse perto dela e fizesse, ó, isso aqui nela. Porque ela estava prontinha. E é isso que aconteceu. Eu virei uma leoa. Agora temos dois presentes. Dois presentes. Escolhe o número. Qual você quer que eu escolha? Como o meu número da sorte não está aqui, então eu vou no 6. Qual é o seu número da sorte? Você nunca me contou? Qual a minha nota de nascimento? 0,9. Ah, muito bem. Então eu vou pegar um. Vamos lá. Um que eu adorei esse embruja também. Muito bonito. Foi você que preparou tudo isso? Não. Ah, claro. Ai, meu Deus, você. Eu? Que linda. Sou eu, gente. Amanda escrita. Se eu pegar uma foto da Amanda e a minha... Tem, Marinha? Ah, olha aqui, gente. Não é muito mesmo, bebê? Olha isso aqui. É muito mesmo, bebê. Então por isso que eu falo, Amanda, nas minhas férias você vai ficar aqui trabalhando no meu lugar. Ok? Ela está falando ok. E a Fernanda, nossa diretora, está aqui. Então ela já falou ok, está tudo certo, assine o contrato da nossa vida. Ok, Fernanda. E essa aqui sou eu. Um bebê fofo, gente. Inclusive nessa casa aqui, tá? Porque a gente morava aqui quando eu era bebezinha. Eu cheguei aqui com três dias de vida. Meu pai me adotou e eu cheguei aqui com três dias de vida. Num outro vídeo eu conto sobre essa história. Aí lá vai a pergunta. Vamos lá. Não tem ajuda? Essa criança nasceu. Como você pode classificar a mulher que ela se tornou? Uma mulher feliz, uma mulher extremamente abençoada, uma mulher grata, uma mulher, claro, tem seus problemas? Claro que tem seus problemas. Tem seus dias de TPM? Claro que tem. Eu não sou de ferro também, né, gente? Eu sou de carninhoso, me bateu, eu revido. porque eu sinto dor, eu choro, eu faço tudo que todo mundo faz, as coisas normais de um ser humano. Mas eu só tenho, eu tenho mais motivos, muito mais motivos pra agradecer do que pra ficar chorando aí pelos cantos, do que ficar reclamando, porque isso não vale a pena. Então, sabe, eu sou uma mulher que tô plena, tô feliz, tô com saúde, tenho duas filhas lindas, tenho um trabalho, tenho amigos, eu tô plena, eu tô muito bem, obrigada. Último presente. Último presente. Vamos ver. Deixa eu ver, essa musiquinha de fundo tá tão boa, né? Zezé de Camargo, quem não gosta, né? Pois é. Vamos lá? Número seis, tá? Pronto? Um, dois e... Uau! Uau! Olha, é impressionante como as coisas funcionam na minha vida. As coisas fluem de uma maneira... São os anjos, todo mundo sabe que eu acredito e confio plenamente nos anjos. E as coisas funcionam de uma maneira assim, impecáveis na minha vida. Olha a última foto. Eu, com a minha mãe Iris, que eu amo de paixão, foi a pessoa que me educou, que me pegou, que me assumiu, que bateu no peito e falou não, essa é minha filha e tá aí. Mãe Iris, eu até me pareço um pouco com ela, né? Mas eu não sou filha dela, todo mundo sabe. Ela não é minha mãe biológica, minha mãe biológica eu não conheci, mas é como se ela fosse, se eu tivesse saído dela e ela sempre falava pra mim você saiu do meu coração. Então, filhos adotivos saem do coração de seus pais adotivos. escutem isso e guardem isso no coraçãozinho de vocês, tá? Lá vai a pergunta. Vai? Qual foi o momento mais emocionante entre vocês? Quando a primeira vez eu tinha meus 4 pra 5 anos, eu tinha perdido a minha mãe Cidinha, que todo mundo já viu, vou até mostrar aqui na foto, já todo mundo viu a mãe Cidinha. Mãe Cidinha tinha falecido e aí eu cheguei pra mãe Iris e perguntei, posso te chamar de mãe? e ela com todo amor, com todo carinho de uma mãe foi e me abraçou, falou, claro que você pode. E ali nascia uma mãe e uma filha que não são de sangue, mas são de coração. Eu acho que vale muito mais e vocês, filhos adotivos, guardem isso, porque isso é muito sério, eu ia ser muito sincero. Então ali nasceu o maior amor de uma mãe por uma filha e de uma filha por uma mãe. Acabou! Gostou? Amei! Amou? E agora, o que eu ganho mais? Nenhum beijo, nenhum abraço do tipo, mãe eu te amo. Te amo, minha filha, muito. Muito bem. Gente, vocês estão ouvindo uma musiquinha de fundo Zezé de Camargo e Luciano, como eu já falei, vocês querem ver quem é que está ouvindo, quem é que está assistindo os vídeos do Zezé de Camargo e Luciano? Venham aqui comigo. Então, gente, olha só quem está ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. Oi, Lulu! Lulu adora uma música, gente, Zezé de Camargo e Luciano, Luan Santana, que ela ama de paixão. Ela gosta de... Quem mais, Lu, que você gosta? Zezé, ela pede Zezé, ela pede Luan, né, filha linda? Luan. Luan, viu? Ela falou, Luan, meu presente de vida, me ensinou a ser um ser humano muito melhor, como eu já falei no Teleton e é que eu repito, ela me ensinou a ser um ser humano muito melhor, né, Lu? Água. Água, ela quer água, gente. Vamos dar água para a Lu, então? Deixa eu ver, porque nossa relação é assim, ela está falando algumas palavras, porque ela está estudando num colégio incrível agora e ela está aprendendo várias coisas, Lu. Água, não quer água? Quando ela pede água, às vezes, gente, é porque ela está querendo desviar o assunto, então, de repente, ela está com um pouco de vergonha, porque ela é muito tímida, né, Lu? Né, meu amor? Olha esse cabelo, gente, não é uma benção esse cabelo dela, né, Lu? Toca aqui, então. Toca aqui. Yes! Muito bem, um beijo. Te amo, tá? Bom Zezé de Camargo para você. E é isso, gente. Agora, eu espero que vocês tenham gostado e muito, e muito. Não se esqueçam, tem vários recados para dar, tá? Nós temos o quê? Ativem as notificações, tem um sino lá, blim, 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 aperta lá e ativem as notificações. E não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram muito. Esse vídeo foi, né, amor, ternura, mãe, essa coisa rosa, né, mãe é abraço, mãe é aconchego, mãe é bronca também, ainda não, Amandinha. Mãe é bronca, mas é uma bronca para o bem de vocês, para a saúde mental e física e para a vida de vocês. Ah, também tem lá o quê? Ah, sigo nas redes sociais, tem lá o Face, tem o meu Face, que é a minha fanpage, tem o meu Instagram, que é Silvia Abravanel, tudo junto, tem o meu Face, que é a fanpage, que é Silvia Abravanel também, agora está tudo padronizado. E agora a gente está, a gente foi, o que aconteceu mesmo, Alex, que a gente conseguiu entrar? Personalizar o URL. Ah, personalizaram o nosso URL lá no YouTube, porque a gente conseguiu, vocês foram tão queridos comigo, me deram um super presente, estão lá entrando, estão lá se inscrevendo na minha, na nossa página lá do YouTube, então agora é www.youtube.com barra Silvia Abravanel, tem dois As aí, oficial. Então, gente, vamos lá, curtam, 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 que quanto mais vocês curtirem, mais vocês gostarem, mais vocês pedirem, mais vocês estiverem comigo, a gente vai fazer vídeos muito legais para você. Amandinha, muito obrigada de ter participado do vídeo comigo, tá bom? Te amo! Muito! E um beijo, até a próxima, gente. Tchau! Tchau!